Defesa de doutorado da aluna Maria Carolina Marquesan da Silva. Ela tem de 30 a 50 minutos para apresentar a aula e depois introduceremos a banca e começaremos a erguição. Carol, de 30 a 50 minutos. Obrigada. Eu só vou pedir para todos desligarem a câmera e fica só, Carol. Bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui dividindo esse momento com vocês. Eu sou a Maria Carolina Marquesan da Silva e vou apresentar a tese titulada de Seratofacia com novo biomaterial, etapas de desenvolvimento visando a remodelação corneana usando o implante intracorniano. A orientadora é a professora doutora Denise de Freitas e os co-orientadores o professor doutor Rubens Belfort Jr. e o professor doutor Albert Zegdan. Iniciando, falando em geral sobre os erros refrativos, a miopia tem liderado as principais causas de erros refrativos mundialmente. E, dentre as causas de ectasias, o seratocone é um dos mais desafiadores dos erros refrativos. Então, desde 1949, iniciaram técnicas cirúrgicas descritas por Barraquet como a seratoplastia refrativa, onde, através de técnicas plásticas na córnea, moldava o globo ocular, modificando o poder refrativo. Exemplificando esse esquema, tirando um anel ao redor ali, perto do limbo, fazia uma paracentese, suturava, remodelando a córnea, aplanando. Desde então, Barraquet publicou vários artigos, como, por exemplo, o congelamento de lentículas, para poder moldá-las e inserir dentro da córnea, isso em 1958. De lá para cá, vieram vários estudos, em 1963, descreveu resultados preliminares da seratofacia, que é o implante dessa lentícula interlamelar. Ele usou várias lentículas. Iniciou com vidro, porém não deu certo, evoluiu para vários outros, usando aquele plexiglass, que era um plástico duro, quebrado, que foi descoberto na época da Segunda Guerra Mundial, quando pilotos machucavam o olho com aquele plástico da cabine. E o Hitler, que descobriu esse plástico, porque ele acompanhou esses pilotos muito tempo e viu que o olho continuava bem, mesmo com o plástico dentro do olho. Então, ele levantou a hipótese de uma possível prótese. Tanto é que veio a descoberta da lente intraocular nessa época, usando esse plástico que evoluiu super bem intraocular. Porém, interlamelar, dentro da córnea, não teve sucesso. Então, o Barraquet passou para outras lentículas. Então, ele usou diversas outras lentículas, tendo um pinhole central, um buraquinho central, outras com celoidina semi-hidratada. Porém, infelizmente, todas sem sucesso. Foi onde ele decidiu usar tecidos humanos, devido a seu material inerte, com propriedades fisico-químicas iguais. Porém, devido à necessidade da doação do tecido humano, ele, ao final desse estudo de 1966, concluiu que deveria continuar os estudos, iniciado em 1964, com ceratomileuse, que podemos ver aqui esse microcerátomo cortando a córnea, levantando um flap, onde podia tratar desde a face interna da lentícula ou no próprio globo ocular, como fazemos hoje em dia o LASIC rotineiramente. E, em 1964, ele também escreveu essa teoria de adição de tecido e modificação da refração, que nada mais é que você, para tratar a miopia, por exemplo, ou adiciona tecido na periferia ou remove do centro. E a hipermetropia, o contrário. E, em 1967, começou uma nova era de materiais, um hidrogel. Um material biocompatível, melhor do que o silicone recém publicado na época, um pouquinho antes do Doma. E teve muito sucesso, uma aceitação muito boa desse material. E, desde então, vários outros hidrogéis foram publicados. Veblen e Huffman, em 1981, escreveu a epiceratofacia, que consistia em colocar um botão de córnea congelada naquele criolate em cima de uma córnea receptora, desepitelizada, para tratar os casos de afacia. Isso foi usado, inclusive, em crianças afásicas e também para ceratocone. Logo então, Martel multiplicou um pouquinho essa técnica, que é a intraepiceratofacia, colocando o epitélio da córnea receptora na córnea doadora, para poder ter uma melhor evolução e cicatrizar mais rapidamente. E, nos dias atuais, temos para os erros, correção de erros refrativos, os em leis, desde a melhor visão de perto e intermediária, porém não é a melhor opção para a visão de longe. Tratamentos corriqueiros com laser, desde PRK, LASIK, SMILE, e os procedimentos de lentes fássicas. E, para as ectasias, o cross-linking, para tentar segurar a progressão, o implante do anel intraestromal, que, pelo doutor Valton José, foi descrito em 1991, inclusive com o professor Rubens. Foi o primeiro caso humano descrito na literatura, foi aqui no Brasil, pelo doutor Valton, porém não era a melhor opção a longo prazo e foi logo substituído pelo laser, para corrigir os erros refrativos. E, nos dias atuais, ele tem sido usado mais para as ectasias, para moldar a córnea e dar uma planada. E também as ceratoplastias aditivas, que consiste, como o Barraquet já explicou, em implantar tecido. Esse tecido pode ser moldado, tem diversos papers descritos da lentícula moldada pelo Exmer Laser, bem como pelo Fento II. E, nos últimos anos, aumentou muito esse estudo de lentículas moldadas pelo Fento em ceratocone. Mastropáscoa, Jadid, vários, tem descrito, mesmo em olhos humanos, de lentícula para regularizar e adicionar tecido. E também, como o Van Dijk publicou, o transplante da membrana de Balma, adicionando tecido, um tecido acelular e compatível, humano, para tentar evitar um transplante. E, principalmente, naqueles casos que não dá mais para fazer o cross-link, porque a córnea é muito fina. E, mais recentemente, Carriazzo e Cosentino escreveram a ceratectomia crescente, que consiste, basicamente, no que o Barraquet já descreveu. Retira um pedaço da córnea. Porém, aqui, em 2017, ele usou o Exmer Laser para retirar esse pedacinho da córnea. Em 2019, eles publicaram com o Fento II. Então, essa remoção da córnea com o Fento II. E essa remoção era de acordo com o local da ectasia. E eles faziam a sutura para tentar moldar a córnea. Os objetivos. O objetivo primário é testar uma nova lentícula de polímero biocompatível para alterar a curvatura corneana. E, como secundário, avaliar se a nova lentícula de polímero biocompatível moldado com o Exmer Laser pode alterar a ceratometria, bem como o formato corneano. É um estudo experimental realizado nos Estados Unidos entre maio de 2016 a março de 2017. nos Estados Unidos, na Universidade de Johns Hopkins. E a equipe da bioengenharia, que entregou todos os materiais utilizados, as lentículas. Não teve bolsa. E o Comitê de Ética dos Animais dos Estados Unidos não pediram o projeto, porque a aquisição dos olhos de porcos não foram com finalidade, desculpa, o abate do porco não foi com finalidade de pesquisa, e sim alimentícia. Então, nos Estados Unidos não teve Comitê de Ética. Porém, no Brasil, eles solicitaram e foi aprovado. Uma ideia geral do experimento, antes de falar dos grupos separadamente, nós iniciamos os projetos com implante de lentículas planas, como podemos ver nesse frasquinho, que são discos, nos olhos porcinos cadavéricos, de forma bem primitiva. E com o evoluir dos experimentos e com as novas ideias, tivemos a ideia de moldar a lentícula para fazer um formato diferente. E aí, constituímos esse grupo de avaliação do formato da lentícula, onde fizemos sete experimentos. Dentro dos sete experimentos, seis constituíram experimentos piloto e um, o final. E o grupo de implante da lentícula, fizemos sete experimentos também, porém, devido a inúmeras falhas, descartamos alguns e persistiram quatro, permaneceram quatro experimentos, sendo que três pilotos e um final. Desse experimento com óleo de porcos, primeiramente usamos a lentícula plana e, a partir do terceiro experimento, a lentícula moldada. Então, vou começar falando da modelação da lentícula pelo Exmer Laser. Essa lentícula foi disponibilizada pela equipe da bioengenharia, um material bem primitivo, porque isso foi em 2016, quando eles estavam iniciando a construção dessa lentícula, juntamente com a evolução dos nossos experimentos em óleo de porco. Então, uma camada bem simples de matriz de colágeno tipo 1, de origem bovina, material claro, biocompatível, com 6 milímetros de diâmetro. Esse material foi confeccionado pela equipe da bioengenharia e modificado de acordo com as conversas pós-experimentos. E essa lentícula foi tratada com o Exmer Laser, na plataforma da serotectomia fototerapêutica, desculpa, o PTK, no Visex. E esse desenho bem primitivo foi feito em uma reunião com o Dr. David Guyton, que é professor de óptica, porque com a progressão dos experimentos, vimos que a lentícula plana poderia ser melhorada. Então, perguntamos, professor, o que o senhor sugere para moldarmos a córnea de forma que dê para aplanar um alto míope, um cone? E ele sugeriu esse formato plano côncavo. Como ele mesmo fez o desenho, inserindo essa lentícula poderíamos deslocar a face endotelial posteriormente e tendo esse aplanamento corneano. A lentícula moldada antes do modelamento e após foi avaliada pelo bisante. Aqui, um vídeo exemplificando o tratamento do Exmer com o PTK. O primeiro experimento, nós tivemos uma amostra bem precária, muito opaca, irregular, que não deu para ser avaliada pelo bisante devido à opacidade. Fizemos apenas em duas amostras, aqui mostrando como que foi feito essa programação do laser. Começamos de forma, mais na periferia, de forma concêntrica e adicionando o laser, sendo que avaliamos a espessura total à blada central. Então, esse 105 micra é o total central, porque vai adicionando o laser. Nesse primeiro experimento, notamos uma liberação excessiva de água durante todo o tratamento do PTK. De acordo com a evolução dos experimentos, nós fomos modificando essa plataforma do laser de acordo com os resultados do ACT. Nós fomos empiricamente mudando os números. E quem está fazendo aqui o laser é o doutor Scott Bauer, que é o professor da refrativa do Hopkins. Indo para o segundo experimento, tratamos sete lentículas com três formas diferentes. Nesse dia, a lentícula chegou com a espessura já calculada pela equipe da bioengenharia de 300 micra. Porém, a gente estava sem o bisante na unidade nesse momento, então não avaliamos nem pré e nem pós. Porém, observamos macroscopicamente perda da espessura total, que chamamos de buraco, em alguns pontos de forma irregular. E a amostra estava muito amolecida. Então, no final desses experimentos, conversamos com a equipe de bioengenharia, onde foi sugerido aumentar o crosslinking, porque a lentícula, para ser construída, eles usavam o crosslink para deixá-la mais rígida. Então, nesse dia, sugerimos o aumento do crosslinking para ficar mais enrijecida. Foi feito isso, foram fornecidas apenas duas lentículas para testar como estava o formato. Ela tinha ao redor de 400 a 500 micra, aqui mostrando antes e após o tratamento. Nesse, foi feita a etapa única de 100 micra, não foi radial, e sim de uma vez. Nesse experimento, observamos a lentícula mais transparente, porém uma curvatura excessiva após o laser, que dá para ver aqui, como se fosse, lembra muito um formato de uma folha com a concavidade bem aumentada. E liberou muito fluido. Então, no segundo teste, o Dr. Bauer parou, secou um pouquinho e continuou após. Nesse que ele parou e fez a retirada do fluido, teve um pouquinho mais de tratamento da espessura total. Foi mais profundo do que o programado. sendo programado 100 micra e tratou um total de 250 a 300 micra. No quarto experimento, o material tinha ao redor de 350 micra, ele estava mais regular e tratamos de forma diferente, assim com lentículas. Ele estava mais firme, melhor de manusear, liberando menos fluido e mais transparente. E já começando a evidenciar esse formato plano côncavo. O quinto e os seus experimentos foram parecidos. A amostra foi entregue em total de 300 micra. Tratamos o total de 104 micra. Esse total é o total que a gente fala aqui na região central. Podemos ver aqui esse formato plano côncavo. e aqui mostrando o tratamento circular de forma adicional. Sendo que no centro foi tratado uma espessura, uma profundidade maior, onde dá esse formato plano côncavo. O sexto foi da mesma forma e de forma com um sucesso grande nos resultados aqui do PTK. Foi o último experimento piloto. Então, partimos para o estudo final que vou mostrar mais adiante após a inserção da lentícula nos materiais. As complicações principais do manuseio da lentícula foram os buracos criados, buracos irregulares e o acúmulo do líquido durante o tratamento com PTK. Agora vamos falar dos estudos dos experimentos com os olhos de porco cadavérico. Os primeiros experimentos usamos o bloco da lentícula plano e fizemos um bolsão. Vou começar aqui no primeiro vídeo. Fizemos uma incisão de 7 milímetros. Os primeiros experimentos tinham uma profundidade de 300 micra e os últimos de 200. logo após essa incisão usamos uma espátula de Morlet e uma faquinha na outra ponta. Essa faquinha, essa ponta menor de 3 milímetros, ela é bem cortante. Então, logo após a incisão abrimos um pouquinho o pocket. Usamos o outro lado da espátula que chama de Morlet. Esse bolsão foi manual em todos os experimentos em torno de 9 milímetros. Então, a incisão de 7, o bolsão ao redor de 9 milímetros. E logo que terminamos o bolsão, colocamos a lentícula sobre a córnea, as primeiras lentículas planas, outras moldadas pelo laser. Nós visualizamos o melhor, o lado correto, colocamos a face posterior para baixo e inserimos com o auxílio de uma McPherson a lentícula no bolsão intraestromal e tentamos centralizá-la da melhor forma. Em alguns experimentos, os olhos foram canalizados através de um sistema de pressurização que coloca o BSS a 27 centímetros de altura para tentar uma pressão de 20 milímetros de mercúrio. Porém, na prática, não foi tão reprodutível. Não teve uma pressurização tão boa e decidimos pela pressurização com BSS intravitro. Era mais... Dava uma rigidez maior para o procedimento e para a captura de imagens. E todos os olhos foram adquiridos em açougues e com a evolução dos experimentos tivemos tanto córneas mais transparentes, mais claras e lentículas mais transparentes também. A avaliação dos experimentos foi feita com alto ceratômetro portátil, com pentacã e com visante, avaliando pré e pós implante da lentícula, sendo que o grupo controle foi realizado apenas o bolsão manual sem implante da lentícula, porém foi avaliado também pré e pós a realização do bolsão. A análise estatística foi feita pelo teste de Kruskal-Wallis, sendo que o Wilcoxon-Mathed Pairs avaliou dentro de cada grupo e o Ransom avaliou entre o grupo com a lentícula e o grupo controle. O primeiro experimento foram com lentículas planas no grupo A com 50 micra de espessura, o grupo B 100 e o grupo C o controle. O bolsão foi de 300 micra e avaliamos com o alto ceratômetro e o visante. O primeiro olho foi excluído devido ao bolsão muito profundo e penetração na câmara anterior. As medidas da ceratometria média mostraram uma redução, porém nada estatisticamente significante. O acetevisante mostrou que a lentícula estava muito espessa, muito irregular e um discreto deslocamento da face endotelial posteriormente. O segundo experimento piloto foi feito da mesma forma, 50 micra no grupo A, 100 micra no grupo B e o grupo controle com bolsão a 300 micra, porém nesse dia o visante não estava disponível, apenas o pentacam. O pentacam mostrou uma redução da ceratometria na maioria dos olhos, porém nada estatisticamente significante. Aqui eu estou mostrando pelo pentacam a tomografia com o implante intraestromal no estroma mais anterior, porém o visante também não estava disponível no momento. O pentacam mostrou um apelanamento importante pós inserção da lentícula e a lentícula bem mais clara e bem centralizada nesse olho aqui macroscopicamente. O terceiro experimento piloto foi o primeiro a ser usada a lentícula moldada. Foi feito apenas uma lentícula em cada olho, em cada grupo e o bolsão foi mais superficial de 200 micra. porém nesse dia apenas o autoceratômetro estava disponível e apresentou aumento da curvatura em dois e no terceiro que foi o controle deu erro. Porém, esse grupo foi importante para a gente testar o manuseio da lentícula moldada com laser que foi bem fácil de manusear. As principais complicações foram as rupturas durante a confecção do bolsão mesmo superficial rompendo o epitélio ou profundo rompendo a DCM que foram descartados esses olhos. E também pequenos rasgos da lentícula durante a inserção. Nos primeiros experimentos isso ocorreu mais frequente mas foi prontamente trocada a lentícula já que a equipe da bioengenharia fornecia várias lentículas no começo. Agora partindo para o estudo final. A avaliação do formato da lentícula tivemos lentículas de 200 a 250 micra de forma bem regular programamos o laser no grupo A para tratar 70 micra no grupo B 64 e no grupo C 104. O visante evidenciou uma concavidade central e no grupo C teve uma perda da espessura total central que chamamos de buraco algumas amostras foram buracos irregulares e 3 tiveram buracos regulares e usamos isso em benefício do estudo compondo o grupo C aqui no merocel dá para ver bem a lentícula com esse buraco central para calcular de optria tratada usamos a fórmula de Manerlin onde para descobrir o tecido ablado que é o T avaliamos o OCT pré e pós a ablação e aqui descobrimos que o tecido ablado foi praticamente o dobro do programado então no grupo A era 70 programado foi 136 no B 64 foi 150 então o grupo A e B estavam bem próximos e o grupo C programado 104 foi tratado 240 a dioptria tratada no grupo A foi a dioptria média foi de 11 no B 12 e no C 20 dioptrias então implantamos nos olhos porcinos cadavéricos com bolsão manual 200 micra aqui o visante estava disponível mostrando essa concavidade e podemos observar esse deslocamento da face endotelial mas posteriormente no grupo controle isso não foi observado então tinha o bolsão o pocket aqui intraestromal porém não tinha esse deslocamento e a lentícula bem mais transparente a imagem do pentacan a mostra do grupo A do segundo olho do grupo A mostrando o aplanamento aqui central porém descentrado inferiormente então os resultados do pentacan mostraram que a seratometria média reduziu em todos os grupos porém não estatisticamente significante avaliando apenas o K1 teve uma diferença estatisticamente significante de 0.043 e o K1 avaliado dentro do grupo com a lentícula também foi uma diferença estatisticamente significante e quando avaliado a seratometria média nesse grupo com a lentícula essa diferença foi sugestivo de uma significância estatística essa tabela eu fiz um resumo geral de todos os experimentos com olhos por sinos cadavéricos fizemos sete experimentos porém dois como sugerido pela banca da qualificação nós retiramos porque fizemos sutura então foi sugerido que seria difícil comparar olho com e sem a sutura e o experimento 6 não tinha nem o Auto-K e nem o Pentacan no dia desculpa o Auto-K tinha só que eram 13 olhos e apenas 3 teve a leitura então não dava para colocar apenas 3 dados e o Pentacan e o Visante não estavam disponíveis apenas os cirros nós usamos os cirros sempre que o Visante não estava disponível mas a imagem tinha péssima qualidade então também descartamos o que era sétimo virou o quarto experimento mas olhando em modo geral todos que avaliamos com o Pentacan mostrou uma melhora da serotometria reduziu a serotometria e em um ficou igual estudo com várias limitações é um modelo post-mortem com baixa tamanho amostral e esse bolsão manual é pouco preciso difícil de reproduzir e a dificuldade na reprodutibilidade da própria avaliação porque os olhos não tinham a mesma pressurização então nesse olho post-mortem foi muito um desafio para fazer a captura da imagem seja no acoplar no Pentacan no visante e também pela inconsistência da avaliação pós-operatória devido a não a presença dos aparelhos em todos os experimentos então em algum momento não tinha o Pentacan em humanidade ou não tinha o visante na unidade do experimento com olho de porco e isso pode justificar essa baixa significância estatística visualizado no trabalho desde os primeiros experimentos que Barraquia descreveu com a ceratofacia ele deixou bem claro que o material ideal era o maior desafio tanto é que no final ele sugeriu voltar para o ceratomileuse então aqui no estudo nós fizemos um protótipo de uma lentícula moldada com o Exmer de um colágeno tipo 1 que sabidamente é o principal colágeno presente na matriz extracelular então será um material ideal feito de colágeno de origem bovina biocompatível um hidrogel e como já descrito pelo Dr. Walton em 96 o uso do anel intrastromal para baixas miopias o grupo C que tem essa espessura aumentada na periferia com o buraco central seria uma ótima alternativa usando a teoria de barraquê adicionando tecido na periferia e podendo corrigir erros miópicos e esse buraco central poderia ser uma opção aquele grande problema do barraquê onde ele mostrava que não tinha boa troca metabólica então deixando esse buraco central poderia manter essa troca de fluidos metabólicos na região da zona óptica e para as ectasias corneanas da mesma pensamento do anel intrastromal o transplante corneano a adição da lentícula pode postergar um transplante como já descrito ultimamente pelas técnicas aditivas porém tanto para transplante da membrana de Bauman quanto para o uso da lentícula retirada do esmaio nós precisamos do uso desse tecido doado não tem a pronta entrega e no Brasil não tem regulamentação para o uso dessa lentícula doada por pacientes vivos doadores vivos então seria uma alternativa de um biomaterial já pronto para usar nesses casos para adicionar tecido e como mostrado aqui por exemplo descentrado então você pode adicionar tecido de forma descentrada no caso das hectasias as perspectivas futuras em modelo em vivo seria usar a imagem negativa do paciente no caso da tomografia corneana e moldar a face posterior desse biomaterial de colágeno tipo 1 de forma personalizada de acordo com a hectasia do paciente e implantar dentro de um bolsão confeccionado com o fento segundo para alcançar esse remodelamento corneano personalizado então a conclusão primária essa nova lentícula de polímero biocompatível em estudo post-mortem tem a capacidade de alterar a curvatura corneana e com o estudo piloto conclui-se que o biomaterial pode ser esculpido pelo hexamer laser sendo uma possível opção para remodelar a córnea em uma técnica reversível no estudo final a ceratometria média reduziu em todos os olhos por sino cadavéricos principalmente no grupo A e o acetivizante evidenciou o planamento nas córneas com a lentícula mas novos estudos são necessários para avaliações mensuradas da curvatura corneana aqui eu quero agradecer primeiramente a Deus por tudo a minha família que é a base a Samara que é meu braço direito e esquerdo com a ajuda do meu filho esse pimpolho que realizou meus sonhos da maternidade meu irmão é uma pessoa extraordinária um magnata papai oftalmologista meu irmão oftalmologista e mamãe é a nossa gestora agradecer a grande orientadora professora doutora Denise de Freitas pela incrível paciência dedicação humildade sem palavras para agradecer a senhora a senhora realmente é um anjo que ajuda todos desde pacientes a senhora é incrível isso eu tenho a agradecer mesmo o professor doutor Rubens Belfort Jr coorientador ele que me mandou para os Estados Unidos eu tinha esse sonho de ficar um tempo fora e ele sempre falou Carol tem várias formas de ser feliz eu não consegui logo acabei o felo fui um tempo depois e ele me mandou para um lugar lá você vai trabalhar no Hopkins um lugar um sonho de qualquer pesquisador um lugar maravilhoso e o professor Rubens sempre muito inspirador cada segundo do lado dele é uma fonte de inspiração porque ele não para ele é o tempo todo com ideias brilhantes então o professor doutor Denise e o professor doutor Rubens só tenho que agradecer a Deus e pedir a Deus para retribuir com chuva de bênçãos vocês são maravilhosos muito obrigada esse nosso trabalho rendeu a premiação no Brascars ano passado em segundo lugar e o Dr. Albert Sekjan que é o chefe do departamento do segmento anterior do Hopkins ele que teve essas ideias que conduziam esses experimentos e ele é incrível Dr. Jan além de excelente cirurgião excelente pessoa amigo tem uma família maravilhosa aprendi muito com ele desde aspectos pessoais como tratar paciente como conduzir com calma cirurgia enfim ele é incrível e essa foto aqui na Hopkins um dia que o professor doutor Rubens foi lá foi maravilhoso meu muito obrigado a todos vocês e a toda a equipe da Unifesp começando pela Joelma que sempre correu respondeu as nossas dúvidas a equipe de qualificação que foi maravilhosa em todas as melhorias da tese professora doutora Luciane Barbosa sentou comigo lá no Simasp correu a tese o professor doutor Lauro deu sugestões incríveis muito obrigada tentamos acatar todas as sugestões o professor doutor Luiz Antônio Vieira incrível com várias ideias super diferentes ele consegue tirar ideias que a gente não sabe de onde ele tirou maravilhosa o professor doutor Paulo Schorr incrível com ideias de tecnologia surreais meu profundo agradecimento na banca de defesa doutor Bruno Fontes eu não tive a honra de encontrar pessoalmente mas a fama é maravilhosa nosso presidente da Brascars muita honra tê-lo aqui muito obrigada professora doutora Xalita que me acolheu de braços abertos em Brasília eu fiquei uns 3 anos em Brasília e me conduziu tanto no CBV no hospital quanto em vários pontos pessoais sentou comigo pegou na minha mão em momentos super difíceis eu só tenho a agradecer doutora Eloisa Nascimento em que falar dessa pessoa ela é incrível e ela sabe o profundo agradecimento que eu tenho eu tenho que estender o agradecimento a doutor Salomão que é o esposo que foi meu professor na residência ele foi professor de retina e ele que apresentou a Elo e a Elo incrível tanto eu fiz fellow de uveite quanto na córnea aprendi em tudo da vida da profissão da cirurgia de catarata da catarata em uveite enfim Eloisa é um verdadeiro anjo e a doutora Eloisa eu acho uma misturinha da doutora Denise com o doutor Rubens o professor doutor Sérgio crítico que eu também não conheço pessoalmente mas lá no Wilmer o doutor McDonald falava muito do senhor não posso esquecer de falar da doutora Thelma Pereira que me introduziu a córnea durante a residência e me mostrou esse lado maravilhoso da escola paulista doutora Thelma muito obrigada toda a equipe do Wilmer equipe do laboratório da engenharia a secretária do Junk é a Lindsay o Scott Bauer o doutor David Guyton o Mike que foi da biblioteca que pegava os papers muito obrigada aqui nessa foto o doutor McDonald o doutor William May o doutor Albert Dunn o professor doutor Rubens muito obrigada a todos os amigos professores que não dá pra citar todos pacientes colaboradores todos que ajudaram muito no meu crescimento pessoal profissional e realizando esse grande sonho obrigada pelo tempo de vocês eu sei que é muito difícil parar pra ver uma tese e vocês fizeram isso com muito carinho sem palavras pra agradecer muito obrigada parabéns a fotografia do menino no final Carol pode tirar a sua tela por favor novamente bom dia a todos que chegaram agora eu queria agradecer a Carolina pela apresentação ela cumpriu um prazo em 32 minutos e 59 segundos então o prazo está certo queria agora introduzir a nossa banca nós temos pra essa defesa de doutorado o professor doutor Bruno Machado Fontes que tem doutorado aqui conosco pela Universidade Federal Escola Paulista de Medicina tem pós-doutorado em cirurgia refrativa pela Cleveland Clinic nos Estados Unidos e tem recentemente um pós-doutorado pela Harvard Medical School em Surgical Leadership programa Bruno muito obrigada pela sua dedicação aqui com o nosso programa de pós-graduação professora doutora Maria Regina Xalita que tem doutorado em Medicina também conosco aqui da Universidade Federal de São Paulo tem pós-doutorado em cirurgia refrativa pela Cleveland Clinic Foundation nos Estados Unidos é atualmente professora adjunta de oftalmologia da Universidade de Brasília e também orientadora do programa de pós-graduação da UNB obrigada também Xalita pela sua dedicação a nossa professora doutora Luciene Barbosa de Souza que tem mestrado e doutorado aqui pela Universidade Federal de São Paulo escola paulista tem pós-doutorado em córnea pela UC Davis na Califórnia é professora afiliada do nosso departamento de oftalmologia e ciências visuais e atualmente também professora dos dois programas de pós-graduação que nós temos programa acadêmico e profissional em oftalmologia e ciências visuais Luciene eu tenho um agradecimento especial a você por toda a prévia que você fez na tese e também na qualificação muitíssimo obrigada o nosso querido professor doutor Luiz Antônio Vieira que contribui imensamente para o nosso departamento ele tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal de São Paulo e atualmente é professor coorientador do nosso programa acadêmico em oftalmologia e ciências visuais a nossa querida professora doutora Heloísa Moraes de Nascimento Salomão que tem doutorado pela Universidade Federal de São Paulo e também na atualidade a nossa professora coorientadora do departamento de oftalmologia do nosso programa por último meu querido amigo Sérgio crítico que fizemos residência especialização em épocas próximas ele é um pouco mais novo que eu mas ele também tem mestrado e doutorado aqui conosco pela Escola Paulista de Medicina Unifesp e também tem um pós-doutorado em Córnia na Universidade do Sul da Califórnia do Dohenia Institute em Los Angeles nos Estados Unidos então como todos podem ver nós estamos com uma banca excelente de ponta como já é clássico nas nossas defesas nós damos a palavra primeiro para os convidados de fora e depois os da casa então o primeiro que eu quero chamar é o professor doutor Bruno Fontes você tem professor Bruno 30 minutos para fazer a sua arguição e a aluna Maria Calorina tem 30 minutos para responder vocês podem decidir como vocês querem fazer normalmente com o nosso programa a gente faz primeiro todas as perguntas e depois a aluna responde mas vocês tem a vontade para escolher da maneira que vocês quiserem então Bruno você tem a palavra vou pedir para todos desligarem a câmera e fica a Carolina com o professor Bruno obrigada bom dia mais uma vez Maria Carolina parabéns pela tese pelo trabalho maravilhoso a gente sabe quanto isso dá trabalho trabalho dá trabalho muito interessante sua tese como eu estava aqui vendo antes conversando com a Heloisa muitas ideias saíram da mente inovadora do professor Barra que ele também do nosso querido saudoso Ednei tinha essas ideias aqui é muito criativa naquela época parabéns por levar isso à frente eu acho que todo conhecimento gerado a gente sempre vai plantando uma semente e a gente vai melhorando as próximas gerações vão melhorando já conseguem pegar o conhecimento de um nível acima que a gente pegou e levando para o melhor da humanidade bom então vindo aqui para a sua tese fiz algumas anotações aqui no resumo eu acho que no objetivo você deveria colocar você botou escrever uma nova técnica para o remodelamento corneano eu acho que deveria colocar aqui com um novo biomaterial com uma técnica aditiva porque isso é um é um objetivo do estudo e você vê a conclusão você fala a conclusão é sempre uma resposta ao objetivo então a sua conclusão o novo implante biomaterial plano pôncavo é sempre que botar no objetivo teve uma nova técnica para remodelamento corneano com implante material plano pôncavo e aí realmente é bem 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 complexo né você fez ter todo o estudo de fazer tentar fazer com as lamelas de olhos cadavé de porcinos até chegar nesse biomaterial e tentar eu não sei se tem patente não pode falar detalhes desse biomaterial né tem uma hora que você cita que foi publicado em 2010 as características desse biomaterial mas 2020 foi aplicado esse ano desculpa 2020 então eu tento falar um pouquinho mais na versão sobre um pouquinho do biomaterial de maneira bem concisa né colagem no tipo 1 na introdução começa dizendo que a a correção não cirúrgica da miopia inclui ortoceratologia e aí a gente já fica um pouco mais uma área mais controversa né que isso é bem aceito em alguns locais onde tem Austrália na Oceania é mais bem aceito os lugares eu não sei se eu colocaria ortoceratologia aqui não e também colocaria aqui a opção não cirúrgica óculos lente de contato enfim uma coisa que acho que que vale a pena também você ver é que aqui na no 1, 2, 3 no quarto parágrafo quando você diz que é que a executa respondendo são responsáveis por seratopon e que os casos mais severos são as principais indicações de transplante corno em países envolvidos essa referência que você usou a número 8 é uma referência mais antiga esse todo ano o é uma referência 2010 o iBank Association of America ele publica aquela o ranking das indicações de cirurgia né e isso tem mudado muito por conta do cross linking né então eu acho que podia botar uma referência mais nova já que é um trabalho tão moderno atual né e ver se realmente confrontar essa informação se se é isso mesmo no terceiro parágrafo a palavra preditibilidade eu não sei se é isso mesmo ou não no português bastante se existe mas enfim é eu incluiria também na fase que você botou a reabilitação visual padrão inicia com óculos em contato em alguns casos indicação da implanta infracional uma alternativa para prevenir a progressão eu incluiria aqui ou retardar uma alternativa para prevenir ou retardar porque às vezes o cross nem ele não para né mas ele diminui o ritmo de progressão e a última a última a última frase você diz que a ectasia pós-sidergine refrativa o tratamento é similar similar com algumas diferenças na ectasia pós-sidergine que a gente tende a indicar o cross-link mais cedo imediatamente já o diagnóstico em alguns casos quando ele tem residual muito fino não dá para a gente colocar o anel então a palavra assimilar de repente eu queria pensar em mudar para para outra outra forma a revisão da literatura eu achei ótimo mas achei muito muito extensa a sua aula por exemplo a sua aula foi muito deu muito mais riqueza de detalhe sobre o que você fez nos métodos a técnica da pesquisa do que o que está escrito na sua aula foi um equilíbrio melhor eu acho entre a introdução de revisão do tema da sua pesquisa eu acho que na tese que é o que ficar escrito que vai ficar para sempre a revisão da literatura está muito extensa e a sua pesquisa o seu trabalho realmente está ótimo mas poderia até ser um pouquinho mais de equilíbrio porque foi um trabalho lindo enfim teve muita muita coisa que você teve que fazer e acabou não ficou escrito aqui mas você falou por exemplo quando você mostrou aquele vídeo lá os problemas que aconteceram às vezes é importante colocar isso porque detalhado eu sei que hoje em dia é muita informação para a gente ler aquilo vai ficar uma tese muito grande e tal mas eu acho que ficaria mais valor ao seu trabalho a introdução ficou um pouco maior do que a discussão na página 19 aqui a segunda ceratoplastia editiva no primeiro parágrafo da segunda frase relataram relataram separado aqui relatar com atenção só para corrigir isso aqui depois achei muito interessante a questão do comitê de ética que você disse que lá não precisou porque os porcos foram mortos para fim de alimentação de abate não tudo então não precisou de autorização do comitê de ética dele seria interessante saber se aqui no Brasil não tem nada parecido que facilitaria tanto mas isso eu achei bem interessante uma coisa que eu acho que faltou você falar é como foi feito o crosslinking breve viu Carol nesse material como foi esse protocolo de fazer ou não porque até na tese da Kátia Botóis o controle dela ela fez o crosslinking tradicional protocolo de dress nos olhos porcinos e teve um grupo que ela injetou eu vou fazendo na câmara anterior e concentrou mais rápido até eu não sei como foi o protocolo de crosslinking que foi feito se foi feito realmente em qual material que foi qual substância seria interessante você descrever um pouco para a gente aqui melhor como foi como foi feito esse crosslinking antes do tratamento para fazer o implante lá também queria que você expusesse para a gente como foi feito a centralização desses discos dentro dos olhos se foi feita alguma marcação antes alguma medida de limbo branco a branco se foi no eixo visual entre aspas porque o centro da pupila não é o eixo visual mas se foi no centro da pupila dos olhos que tinham sido removidos você já falou aqui você falou na aula mas não falou aqui que foi realizado um botão manual para o implante e talvez isso fosse mais reprodutivo se fosse usado o fento então você falou sobre o fento na aula mas não falou aqui na tese a gente fica lendo pensando poxa se fizesse com o fento talvez ficasse mais regular sabendo que também um dos grandes desafios que você ou quem for levar para frente essa ideia vai ser a qual profundidade colocar esse disco porque o estromo anterior é mais resistente como você muito bem falou o estromo anterior é menos resistente você colocar no estromo anterior aumenta as chances de complicações como extrusão e até rasgar na hora de colocar mas seria o maior efeito então qual seria o fento ajudaria muito na gente saber isso uma coisa que eu achei nos resultados um N muito grande quando você foi tratar os biomateriais no 5.1 das 13 lentículas 5 tiveram buraco quase metade foi bastante aqui nos primeiros resultados que você teve queria que falasse um pouquinho também sobre o que você acha que aconteceu isso porque realmente manusear olho de pouco não é tão simples e tão reprodutível foi um 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 N pequeno eu acho que a questão do cross-linking deve ser mais detalhada e também o cross-linking ele tem uma variação grande tanto na hora do implante quanto no futuro a gente vê em vivo que alguns pacientes continuam a progredir o saratocone então talvez o que você faz de cross-linking tem algumas mudanças ao longo do tempo talvez podia ser abordado de alguma forma e outra coisa que eu acho que o que falta para quem fez bastante cirurgia experimental e que acha que a maior dificuldade para você fazer a reprodutibilidade disso e esse eu devia explicar um pouquinho melhor quando a gente vai manusear os olhos que estão presos pelas agulhas ali no isopor qualquer forcinha mais para lá e para cá a gente perde a centralização o sol tem que colocar de novo e aí de uma forma ou de outra você pode perder o parâmetro na hora de fazer as análises ali de ceratometria o Pentacan ele se baseia o método ótico que é muito sensível à opacidade os olhos de porco pós-mortem vem com edema epitelial uma coisa ali e já vem quando a gente tem um edema epitelial ou edema a corna a gente já tem um certo aplanamento a corna já fica mais plana do que seria naturalmente então talvez um efeito que você tenha tido menor do que o previsto seja por isso por esse edema que já estava ali e talvez o OCT é mais reprodutivo eu acho na aquisição das imagens do que o Pentacan nesses casos por conta de irregularidades de edema do epitelial e talvez essa opacidade que fica ali também influencia grande então eu acho que deveria ser mais detalhado para a gente como foi feita a padronização da tunelização de prender ou de corpo e de desses dos exames talvez sei que falar agora depois é fácil mas de repente um disco de plácido talvez pudesse ter sido usado também para diminuir essa questão do das medidas do Pentacan do método ótico uma coisa que faz diferença também no tratamento com X-Meleza são as condições do ambiente a umidade provavelmente vocês fizeram essas cirurgias no X-Meleza no momento que não estava obviamente não tinha cirurgia nenhuma de humano então poderia falar um pouquinho como foi feita a calibração e o tratamento disso no no laser para a gente ver como foi feito isso e como vocês usaram para centralizar o tratamento naquela lentícula ali do X-Meleza e basicamente Carol é dar parabéns a vocês a gente sempre pode melhorar e críticas construtivas são sempre bem-vindas e parabéns pelo trabalho esse tempo todo por levar isso adiante e chegar aqui esse ponto clímax e depois é que vem a publicação também porque trabalho dá trabalho e quem não conta não conta isso eu aprendi também na Escola Paulista vamos agora às suas respostas muito obrigada professor Bruno Maria Carolina você tem 30 minutos para responder ao professor Bruno primeiramente professor doutor Bruno Fontes muito obrigada por todas as sugestões é uma honra ter o senhor aqui participando dessa tese dando todas essas sugestões de alguém com tanta experiência como o senhor obrigada mesmo no geral quero agradecer muito vou fazer todas as retificações mas vou tentar passar uma por uma aqui se eu esquecer alguma senhor por favor lembre eu vou olhar aqui para baixo um pouquinho para olhar as anotações então no objetivo eu vou colocar com certeza do uso do novo biomaterial na versão falar mais do colágeno tipo 1 nós colocamos um parágrafo porque a mesma sugestão da doutora Luciene quanto foi bem engraçado isso quanto ao biomaterial o pessoal da bioengenharia eles não eles que faziam tudo todos os passos desde o uso da amônia ficava dois ou três dias hidratado mas eles fizeram eu não fiz na equipe da oftalmologia não fez nada 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 da confecção da lentícula então eles entregavam para a gente o bloco pronto então ele ia trocar ideia quanto ao manuseio se ela estava amolecida ou não teve um experimento que estava mais amolecida então a gente falou vamos colocar mais crosslinking mas eles que faziam essa parte do crosslinking aumentava o tempo e a potência do crosslinking então realmente eu perguntei porque foi uma crítica da doutora Luciene durante a qualificação e dos demais da banca porém eles falaram que realmente não tem esses dados foram dados que eles fizeram e na publicação de 2020 não tem esses detalhes dessas quantidades então infelizmente eu não tive esse acesso de como fazer especificadamente o material ele vinha pronto e a gente só moldava com o laser e esse material a gente vai se Deus quiser conseguir para continuar os experimentos em vivo e humano aqui no Brasil então talvez a gente consiga nós mesmos pegar o material e fazer o crosslinking de acordo com a necessidade num futuro mas infelizmente não tive esse acesso quanto a ortoceratologia obrigada vamos retirar fazer essas correções vou atualizar a referência também quando a preditibilidade a doutora Luciene também questionou essa palavra eu fui questionar porque eu pedi para uma especialista em português corrigir a tese porque a gente fala um pouquinho de inglês mas em português fica tudo errado então eu pedi ela realmente a preditibilidade mesmo quanto ao retardar a progressão também vou colocar aqui na introdução tirar o similar enfim essas todas as orientações eu anotei aqui e vou fazer para a tese final muito obrigada quanto aos métodos detalhar mais os métodos o senhor falou do olho do olho de porco na página 25 no procedimento cirúrgico eu coloquei um geral porque teve algumas mudanças de acordo com o experimento mas aqui eu coloquei que foi aqui na preparação dos olhos de porcos eu coloquei que usamos essa bandeja né os olhos eram fixados em um isopor com quatro agulhas tanto para o procedimento cirúrgico que usamos o microscópio cirúrgico dentro do laboratório do Dr. Jan quanto para avaliação pré e pós implante então no centro cirúrgico a gente no abaixo do microscópio usava essa bandeja e a centralização foi pelo eixo visual então centralizava de acordo com o eixo visual e fizemos a marcação com uma régua com uma caneta às 12 horas para ter uma noção né para não se perder ali e a incisão limbar de 7 milímetros com a a o a faquinha milimetrada no começo de 300 depois de 200 micras e depois esse túnel foi feito totalmente manualmente com a parte mais cortante ali da do disector do da faquinha de dissecção lamelar onde tem uma faca numa ponta e o morlet na outra essa faquinha abriu inicialmente o pocket depois com aquela mais romba de morlet a gente ampliou o túnel de forma manual em todos do feito segundo eu coloquei na dissecção que poderia deixar o bolsão mais preciso e realmente é o nosso sonho infelizmente não conseguimos usar lá e quanto ainda quanto a técnica o bolsão aqui eu coloquei na página 25 fizemos de 9 milímetros a marcação também foi na caneta com uma reguinha como o senhor falou do branco a branco pegamos ali o branco a branco e colocamos ali centralizados 9 milímetros para ter uma noção do bolsão mas claro às vezes passava um pouquinho de um lado um pouquinho do outro o que na discussão a gente justificou a possibilidade de ter descentrado bastante a lentícula em algumas amostras devido ao bolsão ter ficado maior que a lentícula tinha 6 milímetros quanto a técnica demos pontos em alguns porém jogamos eles para o anexo porque a banca da qualificação orientou que não poderia comparar então nos outros que ficaram na tese não tinha estrutura quanto ao procedimento cirúrgico foi isso praticamente quanto ao crosslink então realmente a gente não teve o acesso o tratamento do biomaterial o tratamento do biomaterial com a ideia do Dr. Guyton ele deu uma ideia de um cálculo maravilhoso só que depois de um tempo a gente foi rever esse cálculo e alguns números a gente não descobri de onde a gente tinha achado com aquela fórmula simples do Teorema de Pitágoras mas usamos esse cálculo no plataforma do laser no PTK só que não ficou legal essa forma de ser concêntrica aditiva do laser então com a ajuda do Dr. Bauer e sempre o Dr. John ajudando pelos e-mails o Dr. Guyton nós fomos mudando os números para de teste por teste conseguir um formato plano côncavo nós iniciamos bem um tratamento mais profundo na periferia e no final nos últimos experimentos foi o contrário então no começo a gente começou com 30, 60 micra e nos últimos com 4 micra nos 6, 5 milímetros e aí a cada meio milímetro foi concentricamente adicionando o laser então nos últimos experimentos nós notamos que esse formato concêntrico deu esse formato plano côncavo porém em alguns tivemos esses buracos o que mostrou que não estava tão reprodutível ou a própria lentícula uma não tão semelhante a outra no último experimento elas estavam mais uniformes eram 13 lentículas no total porém infelizmente algumas tiveram buraco irregular outras buracos regulares que nós usamos em benefício do grupo C mas é uma lentícula incrível fácil de manusear enfim eu não sei se eu consegui responder a do do laser ah o senhor perguntou também quanto como que a gente colocou centralizou para o laser nós usamos um olho no vídeo se o senhor quiser eu volto o vídeo mas um olho de plástico e posicionamos essa lentícula em cima centralizamos em cima da córnea desse olhinho esquemático centralizamos em cima da córnea ela ficou super acomodada ali e tratamos na plataforma do PTK em alguns secamos esse ecúmulo de água porque é um hidrogel e foi isso a gente viu que ficou bem concentrico aqueles anéis de tratamento para a captura da imagem realmente é difícil colocamos na bandeja o olho e tive que levantar tanto o previsante colocar onde o paciente coloca a cabeça então eu segurava pouquíssimos experimentos eu tive ajuda então a gente tem que tentar capturar e colocar ali de forma prender o globo ocular com as agulhas então realmente é um desafio muito grande o que mais o N muito pequeno infelizmente o experimento 6 que nós deletamos porque estava sem o Pentacan tivemos um N grande de 6 em cada grupo com a amostra personalizada porém sem o visante então infelizmente a falta do aparelho em todos os experimentos dificultou bastante doutor Bruno eu esqueci de alguma coisa na verdade Carol deixa que agora eu falo com o Bruno professor Bruno primeiro eu quero te pedir desculpas porque enquanto eu estava falando de suas credenciais eu li uma parte da xalita na verdade professor Bruno Bruno fez pós-doutorado em Córnia pela Northwestern University em Chicago se a Maria Maxey eu ouvi que eu errei isso acho que eu vou ficar em maus lençóis Bruno obrigada desculpa viu professor Bruno o senhor está satisfeito com as respostas da aluna Maria Carolina estou satisfeito muito obrigada viu Bruno obrigada mesmo pela sua participação pela sua dedicação parabéns pela sua carreira quem nos dera tivesse um Bruninho aqui na Unifesp obrigado vocês me inspiraram muito é sempre um prazer estar aqui me sinto muito bem com o pessoal da Unifesp vejo vários amigos eu estou sempre em casa aqui se precisar de mim eu estou em casa mesmo graças a Deus obrigada viu agora eu gostaria de chamar a nossa querida professora Maria Regina Charlita que terá 30 minutos para tecer os seus comentários e arguição obrigada viu mais uma vez Charlita bom dia pessoal bom dia Carol bom dia prazer estar aqui com vocês muito obrigada pelo convite para participar da sua defesa Carol nós conversamos tanto já sobre essa tese que acho que nem sobra tanta coisa para eu falar de tantas idas e vindas então queria primeiro começar parabenizando você sua orientadora seu co-orientador é um trabalho muito muito legal né e eu acho que assim como o Bruno estava comentando só quem fez pesquisa e essa parte assim básica sabe como é complicado esse negócio né porque é muito gostei muito da sua aula que você mostrou muito que o início do seu trabalho foi tentativa e erro né então o pessoal da bioengenharia mandava o tecido ah vamos tentar isso e não deu certo vai lá e muda né talvez até seja por isso que um pouco desse dessas informações sobre o quanto que eles fizeram exatamente de cross linking e tudo tenha até meio que se perdido porque devia ser algo mais vamos tentar uma teve um período lá que você mostrou num que eles fizeram só uma lentícula pra cada que você colocou né num dos grupos lá do projeto piloto então acho que isso também é contribuir bom vamos começar aqui deixar eu pegar algumas considerações que eu fiz pra gente conversar é lá na sua introdução eu eu brinquei eu fiz a mesma observação que o Bruno tinha feito da questão do da do tratamento não cirúrgico e eu lembrei muito do Valton todo congresso que tem que a gente vai fazer alguma coisa de refrativa o Valton sempre fala assim ó vou mostrar o caso pra vocês mas vocês não podem dizer que vai usar nem óculos nem lente de contato né e é muito cabeça do cirurgião mesmo a gente acaba esquecendo que a principal correção na verdade de miopia é o uso de óculos e lente de contato né então só acrescenta isso né essa questão de a gente usa também a tropina isso é um grupo muito restrito é só pra criança numa idade determinada né então lembrar a principal correção que existe ainda é óculos e lente de contato mas é um bom sinal senão que você tá com cabeça de cirurgião né então nem pensa nas outras coisas eu gostei da sua revisão da literatura eu achei que assim ficou bem interessante que você pegou tudo o que já foi publicado sobre implantes né sobre em leis sobre todos os estudos do início do barraquê né é bem legal porque assim é meio que uma volta lá aos primórdios do que foi da origem a cirurgia refrativa né eu assim achei que tá não tá num tamanho tão tão grande acho que assim até dá pra sei lá quem for ler sua tese usar isso como até um conhecimento né se aprofundar um pouco mais na história que levou a isso acho que tá até num tamanho que eu não achei tanto que na verdade foi a revisão da literatura que ficou grande o que eu achei é que talvez a explicação do projeto talvez você tenha explicado algumas coisinhas alguns detalhezinhos na aula que fizeram ficar um pouquinho mais claro talvez acho que tenha sido isso que até o Bruno comentou parece que na aula você passou mais rápido pelo outro pela introdução e aí ficou um pouquinho mais claro a metodologia e tudo que você fez né e aí entrando nisso eu queria que você fosse na página 25 que é quando você fala de como que você preparou os olhos e até você comentou isso na aula e aí eu achei que ficou até um pouco mais claro porque aqui você bota assim olha em alguns experimentos colocou-se uma cânula nos olhos de porco para manter a pressão intraocular constante conforme a metodologia feita pelo ZU que é inclusive a foto que você põe na sua tese só que aí na aula você comentou isso que é o que você bota aqui no entanto abandonou-se o método por observar que injetando só pelo que eu entendi que você botou aqui você fez só uma injeção de BSS no vitre para deixar o olho mais tenso se você fez mais esse aqui mesmo Carol porque a hora que eu li a tese eu fui ver a foto da página 27 isso aqui que é o que você botou na aula é o que você quase não fez então você não chegou a botar o frasco com o soro a 27 ou você depois chegou a injetar qual dos dois que você fez mais isso que eu queria que você me explicasse porque eu fiquei com uma ideia diferente na hora que você apresentou na aula eu fiquei com a ideia que esse aqui você acabou quase não fazendo e que você só injetou o BSS no vítreo para deixar o olho bem duro e aí você meio que palpava lá a bidigital e via quanto que estava depois queria só que você me explicasse direitinho que eu fiquei um pouco em dúvida dessa parte e aí no procedimento cirúrgico eu também tive um pouquinho de dificuldade de entender essa questão de como você centralizou aí explicando agora para o Bruno você comentou que você centralizou no eixo visual mas foi no eixo visual ou foi no centro da pupila isso eu também não entendi direito porque assim você estava olhando lá um olho de um porco um pouco hipotônico ele fica um pouquinho mais hipotônico é difícil da gente posicionar direito ali me deu a sensação que era mais você olhando onde estava a pupila e vendo a área central do eixo pupilar não sei se eu não entendi direito ou porque você falou que você usou uma régua também se teve essa medida também da régua horizontal e vertical ou só confirma para mim como é que você achou o eixo visual eu fiquei um pouco em dúvida dessa dessa parte né dessa centração porque acho que é uma das coisas que deve ter sido complicada de fazer né você centrar né sendo que são olhos né que estão fixos lá no isopor aí vamos agora para a parte do que você explica o estudo piloto na página 28 isso que eu vou te falar são de todas as tabelas tá se a gente olha o título das suas tabelas então por exemplo a tabela 1 da página 28 resultados da autoceratometria aí você bota K médio K1 K2 experimento piloto o seu grupo A tem 5 olhos o seu grupo B tem 5 o seu grupo C tem 3 e isso Carol vai se repetir em todas as suas tabelas você bota um valor do grupo A esse valor só pode ser a média né e o que está entre parênteses eu imaginei que deve ser um desvio padrão mas assim em nenhum momento você fala que isso é média em nenhum momento você fala que isso é um desvio padrão nem lá quando você põe a lista das suas tabelas e nem aqui quando você cita né então não esquece de especificar no título né eu lembro quando a gente discutia muito as teses na Unifesp de eu não lembro agora quem é que sempre falava isso se era a própria D a Lu mas eu lembro que vocês sempre falavam essa questão uma tabela tem que ser algo que se você pegar ela numa mesa solta só a tabela você tem que entender o que está nela ou seja o título dela ou o rodapé tem que explicar o que são esses números que estão lá então todas elas nenhuma cita que o que você está botando são as médias e imaginam que deve ser o desvio padrão então assim é algo que acho que vale a pena você acrescentar nelas aí na sua página 29 você bota aqui assim olha aqui é OCT visante você bota primeiro KM pós alto K aqui OCT visante grupo A grupo B e grupo C no grupo C você escreve assim grupo C não apresentou mudança perceptível do formato corneano após a inserção da lentícula mas o grupo C não era o controle que não tinha lentícula aí eu fiquei um pouco em dúvida falei acho que não é bem isso não tá aí tem a parte do peraí do Pentacan mas vamos para a nossa parte quando você começa no seu estudo piloto aí na página 33 que você começa mostrando um pouquinho lá da da lentícula e tudo na sua figura 16 você botou um negócio que eu achei bem interessante você botou assim olha imagens dos olhos né nos experimentos piloto 2 e 3 respectivamente apresentando melhora da transparência com a evolução dos experimentos e eu vi que você não comentou muito sobre isso eu queria saber de acordo com o que vocês foram fazendo se teve algum fator alguma coisa que você achou que contribuiu para essa melhora dessa transparência porque você cita mesmo que alguns do início eram muito opacos o que você acha que mudou era algo tipo não era direto da bioengenharia eu percebi que sei lá eu fiz um estava muito ruim quando eles me mandaram uma segunda remessa nossa essa estava melhor ou você acha que estava relacionado com alguma outra questão com o perfil de ablação que vocês faziam o que você acha que contribuiu mais para vocês irem obtendo ao longo do tempo essa transparência maior e aí logo embaixo que você fala das complicações gerais observadas nos experimentos que até o Bruno citou nossa de 13 vocês perderam uma boa parte que era quase 50% e aí falando agora não da lentícula mas da confecção desse bolsão que você fez que era com a lâmina crescente tudo que você mostrou esses vocês descartaram mas você tem ideia de mais ou menos quantos foram descartados porque por exemplo você separou lá todos os que foram das suas últimas amostras era algo muito importante na confecção desse pocket quantos mais ou menos vocês acabaram perdendo até para a gente ter uma ideia para imaginar que uma outra pessoa vai continuar o seu estudo e ela vai resolver fazer o mesmo estudo só que agora ela vai fazer em animais vivos para ela até ter uma ideia de qual vai ser o percentual de perda que ela vai ter para escolher qual vai ser a quantidade de animais que ela vai pedir para pesquisar dela isso é uma coisa interessante se ela vai se preparar para ter muita perda ou não agora vamos para os nossos resultados na página 40 que aí você começa a mostrar os grupos para implante dos olhos pós-mortem e aí você vai falar sobre o OCT visante dos grupos ABC mostrando o implante e aí você bota assim com deslocamento da face endotelial posteriormente e no grupo controle que é o que você não implanta não se observou a alteração da forma figura 41 essa figura eu acho que ela não existe aí eu fiquei em dúvida qual que era exatamente a que você queria mostrar qual exatamente que era para depois só você corrigir lá direitinho qual que é a figura que vai coincidir e aí na página 43 que é um pouquinho depois que eu vou comentar na sua discussão que você mostra o resultado do Pentacan de um dos casos então você põe a imagem pré a imagem pós e o diferencial e é uma das coisas que eu fico imaginando como é que você conseguiu fazer você fez alguma marcação alguma coisa para você tentar como isso é um olho que está solto alinhar esse olhinho no Pentacan para você poder fazer essa medida porque acho que é uma das coisas mais complicadas você conseguir centrar direitinho quando você tem o olho solto não só na hora que você está fazendo o procedimento cirúrgico mas também quando você está fazendo os seus exames para poder avaliar e aí eu vou para a última parte que é a parte da discussão que é da página 49 eu acho assim o estudo ele é fantástico porque você faz exatamente o que você se propõe a fazer o seu estudo é um estudo de como se fosse uma feasibility você quer saber se eu tenho uma técnica que eu consiga moldar uma lentícula e se eu tenho uma técnica que eu consiga implantar isso mudando a curvatura e é o que seu trabalho faz agora vão vir os próximos passos ou seja como é que eu melhoro isso então você até comenta na sua discussão sem dúvida laser de fento segundo caso seja possível uma das coisas um dos fatores que essa variabilidade quando você faz o seu pocket já vai ser solucionado a questão da própria lentícula e eu fico pensando muito no que você faria pensando já num outro estudo para tentar solucionar esse problema da centralização porque talvez você não tenha encontrado tanta diferença em alguns aspectos como você queria porque eu fico imaginando a dificuldade de você conseguir centralizar aquele olho no pré e no pós para você fazer essa análise no Pentacamp e até mesmo no visante quando você ia fazer análise para você centralizar para você não ter o olho não só não centrado na posição vertical e horizontal mas também não tiltado o visante eu até acho que é mais fácil porque você consegue ter aquela imagem para você ver se você está mais coaxial ou não na córnea então vai ser mais fácil mas no Pentacamp eu imagino que a dificuldade que você deva ter tido para conseguir fazer essas imagens tenha sido até maior né Carol e acho que por isso que às vezes em algumas das conclusões que você falou poxa eu achei que aqui eu ia encontrar talvez um resultado mais significante seja não só pela questão de que o N claro é pequeno porque é um estudo de feasibility é para saber se aquilo vai dar certo para ir para o próximo passo mas também pela questão da centralização bom eu acho que era isso te parabenizar mais uma vez por além de tudo ter se dedicado tanto a escrever essa tese com mudança de estado com tudo né e te agradecer por poder ter feito parte um pouquinho dessa sua história que você vai hoje aqui coroar com muita muitos louros com certeza tá bom muito obrigada chalita excelentes observações agora aluna maria carolina tem 30 minutos o tempo que você julgar necessário para responder a professora regina obrigada é difícil arrumar palavra para agradecer a doutora chalita é incrível uma enorme honra ter a senhora aqui o tempo precioso da senhora corrigindo a tese a senhora corrigiu a senhora leu analisou as tomografias muito obrigada mesmo obrigada por todas as mais novas considerações é a senhora é incrivelmente especial muito obrigada de coração falando das das correções sim desculpa novamente não coloquei lente e óculos porque a gente acha que já é óbvio mas não existe o óbvio claro precisamos colocar vou colocar para a final muito obrigada quanto a a sistema de canalização realmente foi muito confuso primeiro foi tem que ter o suporte para usar o sistema de canalização porque a a azul fez um trabalho um protótipo usando um crosslinking ela sim usou em outro experimento então ela teve essa pressurização colocando o SS a 27 centímetros ela achava uma pressão de 20 milímetros de mercúrio um pouquinho constante mas na prática tanto é que a gente achou um erro nesse paper dela a agulha foi diferente do que ela publicou então a gente tinha que usar a agulha um pouquinho um calibre um pouco maior um lume maior para manter porque parece que não descia não mantinha aquela pressão publicada então nós usamos sim nos aqui na tese final restaram só quatro então desses quatro usamos no primeiro e no terceiro porém nós em alguns dados nós usamos também o BSS para pressurizar um pouquinho mais e deixar mais tenso para os procedimentos então nesse um e três usou praticamente os dois e no dois e no quarto que foi o último apenas o BSS intravítrio mas foi um grande desafio manter essa pressurização similar entre os olhos então com certeza atrapalhou tanto para a técnica quanto para a captura de imagens a centralização a senhora tem toda a razão foi pela pupila porque a gente achava o anelzinho como o anel de plácido como o doutor Bruno falou quando eu colocava líquido igual você no vídeo quando irrigava a córnea fazia aquela imagem do disco do anel então conseguimos centralizar ali mas na maioria era pela pupila então pela pupila pegávamos a régua e marcávamos nove milímetros ali no centro da córnea para ajudar a delimitar o bolsão mas sim respondendo já a pergunta que a senhora fez mais para o final de próximos estudos temos que pensar na melhor forma porque dali que vem todo o resultado final da boa centralização então se conseguirmos fazer realmente em vivo e com o pento segundo aí sim fazer uma marcação mais precisa no eixo pupilar de forma reprodutível pensar de uma forma melhor para reproduzir esse dado quanto a tabela inicialmente havíamos colocado só os dados na qualificação pediram para a gente deletar os dados e eu deletei provavelmente mais do que precisava eu tinha colocado apenas delta camédio colocado as siglas com os respectivos significados aí sugeriram colocar um tema generalizado por exemplo resultado do pentacano experimento tal e colocar só os principais então foi provavelmente eu deletei mais do que precisava eu vou adicionar sim com certeza muito obrigada o OCT escrevi de forma inadvertida no controle realmente foi feito só o bolsão não tem lentícula quanto a transparência realmente foi entregue pela equipe da bioengenharia no início as lentículas eram assim macroscopicamente claramente mais opacas quando ele entregava o frasquinho já dava pra ver que a lentícula foi ficando mais clara então ele foi melhorando tanto a espessura quando ele montava aquela lentícula ela no começo ela vinha com várias lâminas como se fosse folhas então era bem mais irregular isso foi melhorando muito então não creio que seja do experimento porque foi bolsão manual em todos usamos aquele setor lamelar de molet em todos não creio que seja do experimento a única coisa que mudou é que alguns experimentos o olho de porco estava um pouquinho mais com edema anticorneano outros menos tentávamos pegar os melhores mas isso que mudou eu creio de experimento para o outro na confecção do bolsão a gente já comentou da precisão maior com o feito ah sim a senhora perguntou da confecção do bolsão das complicações desculpa eu não estava te dando aqui minhas anotações graças a Deus foram poucos no último experimento não tivemos nenhuma perfuração no experimento final porém não foi mais que um olho por experimento então foram poucos poucos mesmo vou adicionar isso na tese também quanto a figura no final um pouquinho antes da qualificação nós decidimos porque é muito complexo muitos experimentos para tentar deixar menos confuso nós colocamos todos os experimentos com Exmer laser para o anexo então quando mudou provavelmente ficou falho o número da figura que era 41 aí mudou para 23 então vou arrumar muito obrigada quanto a captura da imagem realmente a marcação foi muito difícil no pentacan às vezes tiltava mesmo tinha que parar voltar fixar mais com agulha para tentar deixar bem paralelo ao aparelho realmente não é fácil e para o próximo estudo a forma de centralizar como já falamos com certeza temos que pensar da melhor forma às vezes até pelo próprio laser mas Deus queira que consigamos fazer um futuro próximo esse em vivo eu não sei se eu respondi todas as perguntas se eu deixei passar alguma por favor me lembra professora xalita a senhora está satisfeita com as respostas da luna satisfeita respondeu tudo muito obrigada carol muito obrigada xalita mais uma vez pela sua dedicação com o nosso programa viu agora eu gostaria de chamar a professora luciene barbosa de souza que foi fundamental nessa tese e que nos ajudou muito desde a prévia até a qualificação professora luciene por favor bom dia carol bom dia pessoal bom dia denise é um prazer estar aqui e eu já quero agradecer logicamente e parabenizar denise carol como os meninos já falaram não é fácil realmente fazer trabalho experimental e principalmente você que se se dedicou a criar uma uma linha de pesquisa para desenvolver um modelo que seja ideal para fazer estudo de remodelação eu acho que esse é o grande é o grande legado que a sua tese traz os prós e os contras quando a gente quiser pensar em olha vamos tentar algum tipo de remodelamento qual que qual modelo experimental é o ideal então eu acho que é isso que a gente tentou conversar durante todo o período na prévia na qualificação e eu acho que se você com certeza eu li sua tese agora foi outra tese das outras vezes que a gente tinha lido eu achei que ficou bem melhor então se você conseguiu captar isso e ao final você conseguir resumir para a gente isso eu acho que esse é o ponto mais importante de repente até você fazer um editorial só com isso quer dizer né prosa e conta como desenvolver isso que foi o que a gente conversou acho que seu título agora ficou legal a introdução sua eu achei que ela foi bem só os meninos comentaram do tratamento clínico eu acho que agora nessa época acho que faltou aqui ainda apesar de você estar falando só de córnea mas faltou colocar possibilidade de ICL possibilidade de lente de câmara anterior agora anel com PRK que foi recentemente publicado e eu sei que já estava escrita mas na aula você poderia ter colocado e a gente sempre tem que colocar isso tudo já que você estava colocando como opções de tratamento de erro refrativo de uma maneira geral e nessa linha eu entendo porque você quis colocar ectasia mas eu acho que aqui não cabia muito entrar uma introdução de ectasia corniana como responsável por erro refracional realmente assim não acho que isso na introdução me acrescentou alguma coisa para o seu estudo especificamente então eu não colocaria essa parte mas nada que prejudicou a qualidade do seu trabalho nem um pouco a sua revisão de literatura eu achei que ela ficou bem legal como a Xalita comentou ela ficou um pouco grande o peso dela em relação ao restante como o Bruno também comentou é real mas eu acho que foi legal foi gostoso a gente ler e rever todos esses parâmetros e eu acho que eu já te perguntei isso durante em algum momento na qualificação eu vi que você tem artigos aqui que são muito antigos né 1949 então a minha pergunta é esses artigos você pegou e leu ou isso são ou esses essas citações são apudes porque é importante você colocar se é apude ou não não é desmérito nenhum você colocar apude desde que não seja excessivo mas eu acho que é importante a gente ter uma noção se realmente você estava numa biblioteca que você conseguiu os artigos na íntegra reais né e aí na sua aula também que está aqui na revisão de literatura Carol só alguma na maneira de falar quer dizer você você tem essa maneira você é muito espontânea para falar mas na hora que a gente está dando uma aula algumas coisas a gente tem que tomar um pouco de cuidado que você vai ver isso na sua na sua vida por exemplo você falou ah vou dar uma planada não é assim que a gente fala numa aula vou dar uma planada na corna então tem algumas coisinhas que você precisa tomar cuidado que a gente entende mas na hora que você estiver falando realmente e a tese a defesa de tese é um momento muito cheio de detalhes só lembrando chamando a atenção para esse ponto especificamente na maneira como você colocou então os apudes apareceram em alguns lugares se você não tem nenhum apude meu questionamento é esse os antigos deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui o material eu tinha colocado mesmo questionamento eu senti falta de uma descrição mais específica desse biomaterial que você já explicou porque mas eu não consigo entender porque eles não te deram isso aqui o material é alguma coisa assim então isso acho que fez falta realmente a descrição do biomaterial como a descrição do crosslink entendi o que respondeu mas realmente só para a questão da gente ligar na sua metodologia eu também acho que a gente já comentou eu senti falta de uma classificação uma definição melhor do que você iria avaliar no OCT visante então assim você até colocou você colocou dentro da na descrição você falou o que você iria descrever no OCT visante mas quando você põe os resultados hora nenhuma você falou que você falou que ia descrever no seu objetivo no OCT visante quais eram os parâmetros que você iria avaliar no OCT visante não teve nenhuma planilha que eu olhasse que eu achasse aqueles parâmetros que você falou que iria colocar dentro do resultado especificamente né então assim isso facilita para a gente se eu vou olhar no OCT visante profundidade espessura da lamela centralização como vai ser isso e isso eu vejo em todos os resultados isso facilita muito então a irregularidade tá mas como é que você definiu irregularidade do botão a posterior da camada posterior tá mas você mediu isso como é que como é que você define uma posterior da camada endotelial né da camada posterior da cor então são pequenas coisas que de novo como a Charita lembrou eu tenho que pegar isso aqui e ser capaz de reproduzir exatamente da mesma maneira e a hora que eu leio eu fico na dúvida tá bom eu leio na metodologia visante ela vai olhar isso e isso aí quando eu vou no resultado não foi isso isso e isso que eu leio então isso facilita a gente a olhar especificamente a ver como vai ser feito um futuro estudo novamente né e a mesma coisa quer dizer aquela história de pressurizar ou não se você usou o BSS nós também discutimos isso que a gente imagina que muitos dos das dificuldades do seu resultado foi pelo modelo experimental que você usou e não tem outro modelo assim né a gente pode tentar melhorar mas se você vai trabalhar em olhos cadavéricos você vai ter que desenhar uma melhor maneira e tentar melhorar então a pressurização é uma coisa importante é uma coisa importante aí você fala não não dava pra não ficava não tinha tanta pressurização mas de repente ali eu tinha como você pressurizar da maneira uma maneira mais estável né você colocou que você apresentava uma estabilidade maior que dificultava mas será que isso não era o melhor quer dizer eu sei que todos os olhos foram estabilizados numa pressão tal que foi atingida nem que a gente não media mas o BSS estava a 20 centímetros ou a 30 centímetros ou a 50 centímetros o que quer que seja e a mesma maneira é a dificuldade que a gente tem em relação à órbita né quer dizer você vê topografia você vê pentacam e a órbita os músculos a órbita em si gordura isso tudo muda né o formato então sem dúvida isso tudo acho que você comentou das dificuldades mas esse esse ponto é um ponto que você pode discutir muito mais em relação à imprevisibilidade muitas vezes dos seus resultados e muitas vezes é como você falou eu acho eu esperava que fosse mais mas é que o seu modelo pode não ser o ideal para poder pegar o seu resultado maior né algumas fotos aqui que você por exemplo essa foto da figura 9 né especificamente do sistema de canalização não tem porquê você nem usou né então não tem porquê colocar aqui na foto porque não foi usada realmente então eu concordo com a Xalita não tem porquê grupo C ela já tinha colocado aqui né na página 29 aí eu chamo atenção de novo o OCT os dados específicos no OCT tem várias figuras na sua tese Carol que você não chamou no texto então tabela e figura sempre tem que ter chamada no texto então por exemplo 14 tentei achar aqui ela aparece a gente vê mas ela não foi chamada no texto né e tem várias situações que foram desse jeito né a figura 15 não foi chamada a figura 16 não foi chamada no texto ela só simplesmente aparece então a gente fica sem saber do que que a gente lê a legenda mas ela não está inserida no seu texto isso é uma coisa que atenção né no resultado no estudo final figura 17 figura 18 figura 19 nenhuma dessas foram foram chamadas nenhuma dessas foi chamada realmente no texto para incluir dentro do seu a gente tem um raciocínio diagnóstico melhor né os resultados dos seus a primeira parte de resultados que você coloca no biomaterial na sua página página 39 você coloca que a profundidade da ablação total foi diferente da calculada inicialmente você põe isso esse é um ponto que assim eu acho que você precisa discutir mais quando você vai para a discussão só anotei aqui porque na discussão eu acho que precisa ser o que que você acha por que que essa ablação foi tão diferente né foi temperatura de sala foi calibração foi a dificuldade de centralização porque que você planejou uma coisa e saiu tão diferente se a gente sabe que que não não tem essa diferença tão grande em vivo né então assim você tem uma previsibilidade bem legal então foi realmente foi esse esse modelo que por que que você acha que aconteceu isso né você coloca na sua conclusão primária você coloca os experimentos permitiram comprovar que a nova lentícula biocompatível em estudo pós-mortem tem a capacidade de alterar a curvatura picorneana e aí eu parei e falei gente mas essa lentícula biocompatível aonde que ela estudou biocompatibilidade dessa lentícula nós não tivemos você sabe que ela você falou você relatou que ela é biocompatível porque é um colágeno tipo 1 mas não tem nenhum estudo de biocompatibilidade que foi apresentado na tese então acho que você tem que tirar essa biocompatível aqui a nova lentícula feita de um material de colágeno tipo 1 no estudo pós-mortem tem a capacidade de alterar porque eu não não estudei biocompatibilidade realmente tá então eu acho que fica passando demais né passa do do texto bom Carol eu acho que era isso e eu quero que você realmente me fale primeiro que eu gostaria de saber de você a sua programação agora você vai acabar é outro filho você se satisfez com a maternidade agora é outra maternidade porque nasce um filho você vai sentir um vazio enorme hoje à tarde quando você não tiver a dor de cabeça da tese pra se pensar o que você vai fazer agora em relação a continuidade desse experimento dessa linha de pesquisa que você começou e o que que você tirou quer dizer se você fosse começar hoje novamente a sua pesquisa o que que você mudaria no seu plano de trabalho na sua metodologia mas de novo parabéns obrigada doutora Lu pelas enormes contribuições agora a aluna a Maria Carolina tem 30 minutos pra responder Carol primeiramente muitíssimo obrigada doutora Luciene sempre arrasando em todos comentários todas as sugestões desde tratamento cirúrgico clínico lá nos ambulatórios desde a tese sempre muito prática muito muito obrigada mesmo eu quero começar aqui pedindo desculpa pelo termo que eu usei aqui na aula realmente foi sem pensar tenho que filtrar mais me desculpe vou começar respondendo a pergunta final sobre os próximos passos tenho sim tomara que meus pais não escutem essa parte mas tenho sim um sonho uma vontade de continuar o Dr. Jan disse que será possível vamos tentar juntamente com a Dra. Elicef que é da bioengenharia pegar algumas lentículas para testar em vivo com aquelas perspectivas futuras conversei com a Dra. Denise com a possibilidade de postdoc acho que ela aceitou e abro aqui o convite a todos aqui da banca todos presentes que estão super por dentro do assunto para ajudar nesse futuro projeto mas realmente mais um filho mas é um grande sonho porque é uma coisa que a gente vê que pode ser uma coisa mais palpável não precisa de uma doação então é um tecido que está ali e muito compatível com a córnea humana devido ao colágeno tipo 1 mas como a senhora perguntou já aproveitando o gancho de por que que tratou a mais na matriz extracelular tem os glicos aminoglicanos outras estruturas que eu acho que seguram um pouquinho o laser porque ali é colágeno tipo 1 apenas é uma camada simples de colágeno tipo 1 então não sei se só isso justifica é claro que ela é mais hidratada porque é um hidrogel então uma coisa que tem que trabalhar muito ainda é isso mas o que a gente conseguiu reproduzir é que na maioria tratou pelo menos duas vezes mais do que programado para a córnea humana então às vezes ah quero tratar 70 então a gente programa no laser 35 mas realmente não é idêntico à córnea humana seria só o colágeno a senhora falando aqui dos prós e contras do protótipo uma ideia muito bacana de talvez fazer algo nisso sim vou adicionar muito obrigada essa parte do ICL da lente fássica eu coloquei na aula mas coloquei um pouquinho na revisão na revisão bibliográfica mas vou ampliar esse paper do anel interestromal saiu agora em dezembro então não tive tempo de colocar mas vou adicionar também quanto a hectasia corneana eu quis dizer como os casos mais desafiadores para os erros reprativos aquelas altas miopias paciente que não sabe que tem cone e vai ver é uma hectasia é um cone e foi nesse sentido que eu quis falar da hectasia como um retrativo desafiador quanto aos artigos tinha um anjo na biblioteca que era o Mike é o Mike ele sempre mandava e-mail Mike precisa de tal artigo ele me mandava então o que não tinha ali ele tinha uns livros então ele ia escaneava as páginas dos livros até que agora na introdução eu apresentei alguns prints dessas páginas que nós conseguimos na íntegra do barraquê conseguimos praticamente todos bem bacana e até foi até difícil porque eu queria colocar tudo porque tudo ele é incrível as ideias dele a gente reproduz hoje é incrível quanto a biomaterial infelizmente como o doutor Bruno mencionou a senhora já tinha falado na qualificação não foi possível acesso a essa quantificação de polágeno o que eu coloquei como a senhora tinha solicitado o mesmo parágrafo do paper eu coloquei aqui da parte da amônia mas foram eles que fizeram tudo isso mas infelizmente eles não passaram dados de quantidade de potência e tempo de crosslinking faltou sim a planilha do visante de forma mais mensurada tanto é que na conclusão nós colocamos isso precisamos fazer novos testes de forma mensurada para ficar mais reprodutível mas infelizmente a gente não consegue voltar e mudar os dados capturados porque não tem como mas seria maravilhoso a pressurização com certeza vou colocar esse parágrafo a mais aqui na discussão justificando essa dificuldade de prever os resultados porque realmente não foi contínua e a senhora falou será que não seria ideal manter mesmo que baixa essa da garrafa mas o olho estava muito mole durante mesmo os procedimentos então a gente tinha que pressurizar um pouco mais porque era ruim não tinha como nem colocar o implante de tão mole que às vezes ficava e enfim por isso que acabamos associando a injeção intravitra do BSS ah quanto ao ACT a senhora falando de como que a gente tirou esse formato o Mastropásco em 2018 ele descreveu e analisou o visante dessa forma então nós usamos como modelo para descrever assim também mas ficamos um pouquinho tudo novo para a gente como que a gente vai comparar realmente não tem dados métricas que é o mais importante mas como o Mastropásco avaliou o formato sem mensurar esse deslocamento da face endotelial posterior mas o quanto deslocou não foi mensurado mensuramos sim o pré e pós a espessura mas não avaliamos cada ponto para falar essa avaliação no visante nós avaliamos o K do Pentacan mas a espessura do visante não foi essa métrica não foi realmente avaliada vou incluir no texto algumas figuras que deixamos fora apenas colocamos porque achávamos que era óbvio e não existe o óbvio vou colocar inserir no texto de biocompatível quando os bioengenheiros entregaram o material eles já chamaram de um material biocompatível por ser de origem bovina um hidrogel de colágeno tipo 1 foi experimentado em vivo? não realmente o que mais? a figura a senhora já falou da doutora Chalita vou retificar vários errinhos vou arrumar todos para a tese final mas mais uma vez obrigada mesmo por todas as sugestões me ajudou muito muito mesmo e não sei se eu respondi tudo doutora Luciene parabéns cada um Lu você está satisfeita das respostas da Lu? tranquilo parabéns muito obrigada obrigada Lu mais uma vez agora o nosso último mas não menos importante como se fala no inglês nosso professor querido Luiz Antônio Vieira para a sua organização professor Luiz 30 minutos obrigada Luiz opa estou tirando aqui o vídeo só um minuto desbloqueando aqui o vídeo ok mais uma vez olha um prazer muito grande né Carol realmente eu sei eu estava até me lembrando aqui em poucos momentos do ambulatório você é aquela pessoa ansiosa estressada gosta das coisas muito corretas eu lembro de você e sai andando assim quase sem falar com ninguém quando vai resolver alguma coisa mas tudo dentro do que tem que ser eu acho eu lembro muito disso daí na época é muito interessante por isso que eu fico pensando nossa como ela deve ter sofrido com essa tese principalmente quando você cria as coisas que você criou a dificuldade é a si mesmo se tivesse tudo prontinho tudo na literatura a coisa estaria sossegada não estaria essa discussão e essa discussão é muito boa pessoas qualificadas que vão te ajudar e você é competente e muita coisa a gente vai acrescentar para você não aproxima quem sabe você realmente ter aí realmente outras opções em relação aos trabalhos né mas muito bom mesmo né então observando aqui a tese realmente eu gostei bastante uma tese boa essa parte de introdução muito boa a parte de revisão de literatura chamando muita atenção em relação a sua aula que foi muito boa né como até na prévia aí foi assim foi muito esclarecedora e tornou-se esclarecedora de novo em alguns aspectos né então eu não vou também me detalhar bastante porque muita gente já falou muita coisa não vou ser repetitivo aqui apenas eu vou chamar atenção aqui algumas coisinhas somente que a gente viu e que precisa ser considerado talvez eu entendo que muitas coisas também você já não pode fazer mais nada porque a parte já foi feita né e ótima e muito bom primeira coisa que a gente tem que discutir é o Enes que eu digo talvez próximos trabalhos você pode aumentar isso e realmente agora Carol tem umas coisas que até interessante quando a gente tinha discutido né eu até fiquei você mandou manda por e-mail manda os trabalhos aí eu esqueci não mandei você não cobrou eu não mandei aí então assim isso eu acho que é um lado que talvez não foi comentado muito é toda essa parte da biomecânica da córnea do porco né isso é bem interessante e outra coisa os trabalhos mostram muito você pode ter muita variabilidade em relação à hidratação isso eles referem muito isso aí na literatura nos jornais de biomecânica então você vê de biomecânica de córnea por exemplo então eles salientam muito que interfere na pressão então eles fazem uma rigorosidade muito grande até com controle de temperatura de sala de tudo então esse é o problema eu entendo que é difícil eles usam também por exemplo para ver se essa resistência da córnea através de um aparelhinho né que é um nome que é bem interessante que chama instro instro onde ele tem um trabalho que eu fiquei feliz então assim ele fala assim inclusive tem até gráficos né aí eu acho que não vai dar mas eu mando para você posteriormente né onde ele ele fala assim que não deve realmente ele fala até assim ó em conclusão desse trabalho do jornal de biomecânica né ele diz não não se pode ser usada córnea de porco não deve ser usada como modelo apropriada para a córnea humana em pesquisa quando o comportamento viscoelástico precisa ser considerado então ele mostra que no depois pena que não dá para ver um gráfico exatamente você lê com mais detalhe é um trabalho enxato assim mas só para mostrar essa variabilidade isso não tira o mérito todo esse seu trabalho que é bem agora realmente é só para lembrar essa essa parte né outra coisa é também que a gente por exemplo você citou na página 24 do Gaito né entende-se que realmente é um grande pesquisador né mas assim o que ele fala realmente tem citação bibliográfica ou apenas eu entendo referência o Gaito agora ele citou o que ele programou baseado em alguma citação eu não sei eu pelo menos fui ver assim quer dizer tudo bem ele é um cara de grandes conhecimentos né realmente é isso aí agora o que mais chama atenção também é essa variabilidade da pressão sem dúvida essa variabilidade que você mudou muita coisa isso pode ter interferido né na própria na pesquisa em si nos resultados da pesquisa né essa medida da pressão eu acho que realmente é bem interessante agora sim cara outra coisa você não poderia ter feito com fento essa esse bolsão não poderia inviabilidade para ter assim uma situação mais bem controlada agora é realmente aqui nós temos também é interessante essa parte de resultado você enxugou bastante né isso ajuda muito né com relação a a tese a maneira que já foi reformulada e reescrita muito interessante e você fez incisões limbares isso daí para você você acha que poderia se fizesse um milímetro a frente poderia mudar muita coisa em relação eu sei que você tem vários estudos né e o próprio tamanho também porque seis milímetros poderia ser sete cinco quatro talentícola uma questão mais ou menos aqui assim né e olha mas assim eu não tenho muitas coisas já foram até discutidas né falada eu não quero ser repetitivo você já esclareceu muitas dúvidas que eu tinha né apenas eu coloquei uns itens assim realmente para para a gente conversar e talvez servir como uma orientação para a gente melhorar nessa parte aí mas olha mas eu gostei muito eu acho que como eu volto a te falar é um trabalho muito bom eu sei que você teve muito trabalho com certeza e vai valer a pena porque bonito é um bonito trabalho você merece um bom trabalho você faz as coisas corretas que eu sei lá na escola eu conheço você desde lá na época da escola ali e vai em frente eu acho que é o seu caminho e muito bom para quem é competente as portas se abrem com certeza muito obrigada professor Luiz Carol você tem 30 minutos para responder muito obrigada doutor Luiz Vieira obrigada como sempre incrível humano com ideias brilhantes um gênio aí tem uma luz aí o tempo todo atendendo sempre foi uma honra participar das quintas de manhã a Deoc sempre foi maravilhosa muito obrigada por todos os comentários o senhor é incrível morro de saudade desses dias vou falar um pouquinho aqui dos comentários quanto ao N realmente muito pequeno muito baixo esse trabalho da biomecânica no começo antes de começar os experimentos eu lembro que o Dr. Jan pediu para fazer uma revisão dos olhos dos melhores olhos para usar para fazer esse experimento e nessa revisão comparando olho de cachorro coelho diversos animais primeiro ele queria que fizessem vivo só que seria bem melhor o estudo mas eu até falei na época com a Dra. Denise eu tenho dó do animal vai ter que sacrificar ele fazia um estudo de coelho então eu corri um pouquinho desse estudo e fazendo em post-mortem decidimos se fosse o olho de porco por ser o olho mais próximo do nosso então foi por isso que olhando na época em 2016 os papers escolhemos o olho de porco porém não comentei isso no trabalho então obrigada vou adicionar aqui e vou ir atrás pesquisar esse paper que tem esse instro que é o aparelho da temperatura mas realmente não temos como voltar e fazer novas análises de temperatura mas Deus queira que consigamos fazer em vivo e que possamos calcular isso medir a temperatura e tudo mais quanto ao Dr. Guyton o Dr. Guyton realmente não foi nada publicado nós fizemos uma reunião e ali ele pegou um papel fez os desenhos porque pela experiência enorme dele com ótica nós conversamos o que ele sugeria para fazer o modelamento da lentícula para poder tratar altas miopias ectasias e foi onde ele fez aquele esquema fizemos vários cálculos porém não foram reprodutíveis no PTK por isso que nós modificamos de acordo com os testes mesmo de teste por teste quanto a variabilidade pressórica nós já falamos que realmente é um desafio manter essa uniformidade para poder ter uma melhor técnica cirúrgica bem como avaliação captura de imagens 102 não foi possível não foi mesmo 102 fica lá no centro cirúrgico e não não dava para fazer mesmo tentamos mas não dava tentamos em um dos últimos experimentos mas infelizmente não conseguimos a incisão limbar tem um estudo que eu coloquei até na discussão que eles compararam quatro tipos de incisões uma incisão 3 milímetros ali antes do limbo escleral duas incisões córneo esclerais e uma incisão entre o ápice da córnea e o limbo que seria na córnea clara porém viram que foi a pior devido a opacidade na córnea então nós fugimos um pouquinho da córnea para não gerar opacidade e tudo bem que era cadavérico mas sabemos que pode gerar uma cicatrização maior né e o astigmatismo então fizemos limbar o tamanho fizemos de 7 milímetros para não ter problema entrar o diâmetro de 6 da lentícula e a lentícula foram 6 milímetros foi sugestão do Dr. Guyton e olhando os experimentos do Barraquê ele também tinha usado 6 milímetros que ficaria ali na zona óptica um pouquinho mais 6 milímetros centrais então foi baseado nisso mesmo e quanto realmente preciso adicionar esses comentários da biomecânica da córnea do porco post-mortem mais alguma coisa do Dr. Luiz Vieira que você queira perguntar só uma pequena por exemplo que eu me lembrei agora que estava que eu não anotei assim por exemplo quando você usou os olhos desses olhos aí desses animais você sempre usou no mesmo período de horas vamos dizer 10 horas que você tirou que foi feita a enucleação lá porque isso varia durante 24 horas toda a parte da córnea muda os parâmetros era só essa uma dúvida que eu esqueci de perguntar para você foram todos mais ou menos dentro dos mesmos critérios sim foram todos mais ou menos logo que chegava no açougue a secretária já pedia vinha por correio chegava na caixinha térmica embebido lá no gelo bem fresquinhos então a gente tentava manter essa padronização sim muito obrigada doutor Luiz Vieira uma honra enorme com as respostas da aluna sem dúvida satisfeito muito bom muito obrigada bom antes de irmos para a sala reservada e fazer o seu julgamento Carol eu teoricamente tenho que te arguir e não vejo necessidade disso mas queria falar algumas coisas então o Luiz tocou numa parte verdadeira no ambulatório a gente já via que você era toda preocupada benignamente entre aspas estressada para que as coisas saíssem todas corretas e quando a gente vai para o exterior é um baque porque eles esperam que a gente fique a vida inteira lá e aí os experimentos começam a acontecer e não vão dando certo algumas coisas com dificuldade e fica mais fica mais fica mais e é complicadíssimo ainda mais quando você faz pesquisa de bancada experimental como a que você fez foi realmente um grande desafio se você tivesse ficado lá tudo que a banca de qualificação exigiu repita esse aumenta esse número faz aquilo eu tenho certeza que teria saído mas não dá a gente tem tempo curto e aí isso acrescenta-se eu vou tomar liberdade de falar em público isso que você não teve um financiamento você e sua família na verdade compraram um sonho que você tinha de fazer pesquisa no exterior de fazer oftalmologia no exterior e sem nenhum financiamento obviamente tirando financiamento do Hopkins e fazer os experimentos mais casa comida totalmente seu então super entendido agora durante pelo menos o ano passado e a Regina Chalita foi uma grande companheira sua nisso também você passou por um problema seríssimo pessoal e mesmo assim você deu a volta por cima essa necessidade sua de perfeccionismo fez com que você continuasse a tese mas a gente sente que tudo isso foram agravantes não é muito brincadeira e para quem não sabe semana passada pai, mãe a própria Carolina e todos pegaram covid todos tiveram que vir para São Paulo o pai foi internado então foi outro caos na véspera da defesa da tese então o que eu quero dizer com tudo isso Carol me impressionou que dentro de tantas adversidades de um projeto muito complicado onde você realmente tem que repetir 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 as variáveis são enormes e num tempo tão curto que você tinha para ficar um ano você conseguiu de novo suprir as adversidades e dar volta por cima levou aí umas pancadinhas da professora Luciene claro quem não leva né do professor Luiz claro quem não leva da professora Chalita do professor Bruno claro eles não estão aqui para elogiar as partes boas as partes boas ninguém nem fala a gente fala as partes que precisam ser arrumadas eles querem que você publique que você tenha uma contribuição então acaba sendo o lado positivo de todas as críticas construtivas né então eu queria que você levasse isso para o resto da sua vida e a Carol realmente ainda me presenteou nessa semana porque ela conversou com o pessoal do Hopkins e eles disponibilizaram de enviar as lentículas caso a gente queira continuar com o projeto então ela pediu para fazer um pós-doutorado que foi prontamente aceitado então isso sobre até vários questionamentos que a banca de qualificação fez no sentido de continuar essa pesquisa então isso eu queria te parabenizar saber que o Hopkins confia em você e mandou para você vai mandar para você essas lentículas tá bom? Então eram só essas as minhas considerações não são arguições são considerações e agora eu queria pedir para a nossa querida Joelma que está sobrevivendo a tanta defesa de tese nesse programa de pós-graduação para nos encaminhar para a sala de discussão da banca todos ficam aí os alunos que estão assistindo a gente tem 39 pessoas assistindo a sua tese Carol parabéns Carol também fica aí e após a discussão da banca nós voltamos para anunciar o seu resultado se você foi aprovado ou não Joelma estamos todos prontos para o teletransporte obrigada depois eu agradeço então tá bom todos saem no join breakout room tá bom tá bom tá bom Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto